Caros alunos, nesta aula vou falar sobre equações do primeiro grau. Segue o enunciado. O dobro de um número natural somado a 15 é igual à terça parte desse número, aumentada de 345. Que número é esse? Então, novamente, vamos fazer a tradução da língua portuguesa para a língua matemática, a linguagem dos símbolos. Para isso, vou identificar cada elemento que está escrito no texto. Então, que número é esse? Estou procurando um número, vou chamá-lo de x. Então, o número procurado é o x. Então, o dobro de um número natural. Lembrando, então, se ele falou que é o dobro de um número natural, a resposta não pode ser qualquer valor. Tem que ser apenas um único número natural. Lembrando, conjuntos naturais começam no zero, vai aumentando de 1 em 1. Zero, 1, 2, 3, 10, 1000 e assim por diante. Então, vamos lá. Então, esse número tem que ser o número natural. Então, ele falou o dobro desse número. Então, se eu tenho o número x, o que é dobro de alguma coisa? Sempre multiplicar ele por 2. Então, o dobro de x seria o quê? 2 vezes o x. Somado a 15. Então, o dobro desse número somado a 15, ou seja, o resultado desse valor de 2x, mais 15, somado a 15, é igual. É igual, está aqui, é igual. A terça parte desse número. O que eu estou procurando? O x? O que é a terça parte de x? É esse número dividido por 3. Então, a terça parte desse número é o número x, dividido por 3, que é a terça parte dele. Aumentada de 345. Aumentada, aumentou esse valor. Então, mais 345. Está aqui. Transformei, então, da linguagem usual para a linguagem matemática, onde obtive uma equação. Como tem fração, vou deixar todas no mesmo formato, todas com frações, colocando um no denominador de cada um dos números. E vou reescrevê-los na mesma posição, como nos exercícios anteriores. Está aqui. Vou escrever, então, os denominadores são todos diferentes. Com um único denominador, então, qual que é o mínimo comum entre 3 e 1? É 3. Lembrando, o de baixo divide pelo de baixo. Resultado vezes o de cima. Então, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 15, 45. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes x, x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3n, 45. 1, 1, 3, 5. Notem, como que eu tenho todos os denominadores iguais, eu posso cancelar os denominadores, cortar eles. E trabalhar apenas com os numeradores. Então, 6x mais 45 é igual a x mais 1.035. Aqui, tem uma equação bem mais simples agora. Eu vou passar tudo que tem x para o primeiro membro e tudo que não tem x para o segundo membro. Então, 6x. Esse x vou passar para o primeiro membro. Se ele estava somando, pulou o sinal de igual, operação inversa. Então, menos x. É igual. Quem estava lá, continua lá. 1.035. O 45 vai pular o sinal de igual. Vai sair do primeiro membro para o segundo. Operação inversa. Reduzir os termos semelhantes. 6x menos 1x, 5x. Que é igual a 1.035 menos 45, 990. Isolando x. x igual a 990. Passo 5 para o segundo membro. Operação inversa. Dividindo por 5. Então, x é igual a 990 dividido por 5. 198. Então, o valor do x é 198. Então, que número é esse? Que número que eu pensei? 198. Caso eu queira verificar se realmente a minha resposta está correta, faça a verificação. Pegue a equação. Onde tem x, coloco 198. Se a igualdade for verdadeira, então o meu número está correto. Muito obrigado e até a próxima aula.